O Conselho Superior do Ministério Público Federal publicou uma resolução que cria a Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes Repórter Marcio Fontenelle De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial, o grupo formado por procuradores e servidores do MPF terá foco na identificação e na repressão de crimes de tráfico internacional de pessoas e de contrabando de imigrantes Todos deverão atuar de forma autônoma ou junto com a polícia na investigação e na representação contra os acusados de praticar esses crimes A unidade terá quatro ofícios de atuação especializada na justiça em primeiro grau e dois em segundo, todos de âmbito nacional